E aí, respeita o bagulho aí, Geraldo, se liga, a batalha existe há seis anos, ele nunca fez questão de vir, ele falou que ia ver uma batalha, então Camila, vamos mostrar pra ele o que é o rap. Bola na roda, bola na roda, ideologia, 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 segura, segura, segura. Viva de na cena, viva de na cena, viva de na cena, viva de na cena, viva de na cena. Viva de na cena em tempo espantando o prédio, a cultura se propaga e o deputado sai do prédio, Eu só queria que cê prestasse atenção como cê me ajuda a se tirar minha condição Ei, 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 então, 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 então Isso tem um dorado medo, é o amado, geral, fica um político pelego, e aí Então entende qual é esse sistema É o político pelego querendo me pôr numa algebraускn�� Bucoa Daqui a pouco te fala merda, chega alto isso aqui no proleta E aí eu falo o quê? Vaga Pau e desse jeito o molequeille mettre em caroa como bagunse Chega perto de eleição, vocês começam com a companhia Quando a população precisa, vocês fogem pra montanha A, A, E, A, E Todo dia eles andam cheiro pelo meu prato de comida E eles botam construção que dura a minha vida Só pra te explicar o dinheiro que é desviado Podia impedir o menor de idade de ser desviado A, 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 E E a batalha teve que respeito a minha escola, você tem que aprender a sua vez E se ligar é a história, e aí eu falo que minha hierarquia é mal do antigo, fala de um perejado Você tá querendo ouvir falar, mas tô cansado de ouvir Você tá tendo mandado na sua mão, eu quero ver agir Tu deve tá achando que a gente faltou respeito, só que vocês oprimiram revidar em nosso efeito E aí eu falo que tá na constituição, se diga mano, pega essa visão Os moços apareceu, os moços apareceu, os moços apareceu Os moços apareceu, a vacaça é nossa na batalha do museu Os moços apareceu, os moços apareceu A vacaça é nossa na batalha do museu Pode crer, barulho pra batalha do museu Olha pra votação aí, ainda é uma batalha Quem acha que Deus tem a minha esquerda para o irmão Brasil Se deu o caminho, a minha direita, vai no maior braço A gente vai no jurado A gente vai no jurado O joinale, o jurado O joinale velho Eu tô tão bonzinho Eu tô tão bonzinho Vai na calma Vai no gol Vai no gol Vai na calma É ó Vai no gol Vai no gol Imagina a cena, o rap do DF Imagina a cena, imagina a cena Não deixa de ser xingado que eu ouvi o povo feliz A oportunidade de emprego e ver se tira a GF Quem é em paz, sabe que a gente só tá correndo atrás A porta de emprego quando vê a gente fecha Corra atrás do meu, sem tirar, mas cê não deixa Fica me pedindo quando eu tento trabalhar Depois o jornal passa, por que que eu fui roubar? Fica bravo não, secretário é do bem, mas por questão de hierarquia do maior virou refém Então se liga pra uma chora ruim, bota o cabanete Quer ser amiguinho, você amiguinho lá no gabinete E aí, por causa dessa parada Veio pra batalha, então suspeita essa pedrada Quer ser amiguinho, o cara é tudo derrubada Quantas famílias ficaram já desabrigadas E aí, por causa dessa parada Vai construir um prédio sem fígios que não tão vendo E aí, eu falo que é a resistência, moleque Tem vazão, é por sobrevivência A puta que pariu E eu falo que não é pra que eu quero mais você sentar dormir numa barraca Se realmente sua intenção for vir me ajudar Lí fora a gente conversa sem ninguém pra fotografar Não precisa trazer sua equipe de segurança A polícia na rua que nos causa infigurança É isso mesmo, você sabe o que vai rolar Essa eleição você não ganhou, daqui a quatro vai voltar Acabou, pra que que eu vou rimar Conheço sua história e isso também Deixa o povo falar Calma aí, calma aí, calma aí E nessa briga feia eu medo até as colheres Quer fazer uma coisa mais pelas mulheres E aí eu falo que é sadiadura Moleque, eu não quero ter mais medo de andar na rua Terceiro! 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 Calma aí, calma aí, calma aí O que que eu vencer? Terceiro na casa vai dar? Jurados! Jurados! Terceiro! Legal! 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 Legal Eeey! Cara, o cara é que você gosta! E pique, pique! E aí, pique! E aí, pique! Tá filmando até agora! Tá filmando até agora! Tá filmando! E tá bom! E aí, gente, que botou nele, qual vou tá caixa? Você vai pegar os seus caras livres? Você vai pegar os caras livres? Agora! Legalizar, 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 legalizar E aí, o palpite é louco, já traga as horas Eu quero legalizar o mestamber, eu quero os professores E aí eu falo que não é fraco Eu quero respeito pelo sindicato que vai dar uma coisa Que vai dar uma coisa, que vai dar um direito Que vai dar um like, quer fazer então faça bem feito E aí eu falo que esse é o tormento, moleque Pra partido político não existe lei do silêncio E a rua tá junto em prol da legalização Da educação, do arroz, também do feijão E todo mundo faz a legalização Que cê para de colocar sempre um camburão Quando eu tô de aba reta na rua Com pano largo, PM folgado, mal formado Diz que eu sou drogado E a gente tá aqui, tá aqui Eita quentinha, traga o fóforo Eles querem atacar e joga a ponta pelo helicóptero E aí, eu falo que é incapaz, moleque Eu te destruo na rima e você me destruindo o gás É, vocês tão vendo a resistência Isso é pra vocês não fuderem mais com a previdência Sei que todo mundo tá fazendo parte desse jogo E pra quem tem terno gravata, eu tenho nojo Aí, ei, 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 ah, ah Então, então se liga Esse é o ato da resistência da poesia Moleque, receita minha bolsa e calonia E aí, eu falo que eu não dou falho Eu tô desde 17 anos fazendo o meu trabalho Só que tá difícil pra gente se aposentar Nem de papel pra poder tirar carteira pra eu trabalhar Aí cê pensa como que eu vou me aposentar Só se for lá na cadeia é mais fácil de eu lucrar Então, por isso que é difícil eu ter a paz gigante Quando eu chego lá no colégio e a fila tá gigante Eu falo que não é publicitário Eu queria que tivesse comida no restaurante comunitário Tem uma coisa que na vida eu nunca entendi bem Meu salário é 802 pontos presidiário, ganha 1.100 Aí eu pergunto pra certeza na luta E os caras tão criando bolsa prostituta Isso aqui é a manteiga do montão Tanto domingo às quatro horas da tarde nesse mesmo local É nóis Eu não vim bater hoje, refletindo o caralho batendo aqui É nóis Bora pra votação aí Esse que deu o Zé na minha esquerda, pode ir mão pra cima E esse que deu o caminho na minha direita Vai ir mão pra cima Camila Vem 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 Vem, Zuraça Vem, próxima fase Faz barulho pra batalha Vem, tirando a mão daqui, meu irmão Os caras tão criando